Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meus amigos, os 10 maiores cartões de crédito com pontos e viagens, sala VIP do Brasil, atualizado. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda há mais de 7 anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? 7 anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que vem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante, Iniciante Pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. E vocês pediram para que o canal atualizasse o ranking dos 10 maiores cartões do Brasil. E nós chegamos a um consenso dos 10 melhores através de pontos, validade dos pontos, spread, sala VIP que os cartões oferecem e os benefícios de cada bandeira. E nós chegamos então aos 10 maiores, apesar que nós já temos o ranking dos 118 maiores cartões do Brasil. E aí faltam alguns ajustes para colocar novamente os 118 cartões no ranking dos melhores do país. E você pode confiar, porque o nosso canal não tem vínculo nenhum com nenhum banco, não somos pagos ou não somos patrocinados por nenhuma instituição financeira, portanto é real a nossa classificação. Não é uma matéria paga, tampouco patrocinada por alguma dessas instituições que vão aparecer no nosso ranking dos melhores do país. Vamos então conhecer junto comigo aí os melhores cartões de crédito do Brasil. Bem, no nosso post do nosso blog, altarendablog.com.br, nós começamos assim. Devido a muitos pedidos pelos membros inscritos do canal, estamos trazendo em primeira mão para vocês os 10 melhores cartões de crédito para acumular pontos e viagens em sala VIP no Brasil e no mundo. Apesar de não termos os 12 maiores cartões neste ranking, apenas por curiosidade, o 11º fica por conta do C6 Bank Black, que pontua 3.5 acessos ilimitados ao Lounge Key e em 12º Pussycred Visa Infinity, que pontua 3 pontos e acessos ilimitados ao Lounge Key e Dragon Pass. Aí no caso, o C6 Bank sempre vai levar vantagem à pontuação, né? E o C6 Bank pontua 3.5, aqui nós estamos referindo àquele C6 Bank que você investe 1 milhão de reais e pega esse cartão com a maior pontuação, que é 3.5 a cada dólar gasto, independente das suas compras, nacional e internacional. Esse cartão tem acessos ilimitados ao Lounge Key, o titular e os seus 6 cartões adicionais, tá? Já o Visa Infinity do Cicred, ele tem 3 pontos a cada dólar gasto e ele te dá acesso ilimitado ao Lounge Key e Dragon Pass. Lógico que se você fosse falar qual que você escolheria, 3.5 para ganhar pontos ou o Cicred que pontua 3? Lógico que se a gente usar spread, usar conversão, tudo isso daí o Cicred é muito melhor, né? Se eu fosse usar na pé da letra, colocar o spread, fazer compra internacional e usar a comparação, lógico que é melhor. Mas no dia a dia, o C6 Bank ele ganha porque não vai usar spread, né? Então é 3.5 contra 3, tá? E o C6 Bank ele leva aquela vantagem de levar para a Livelo e tudo mais, então acaba sendo um cartão legal para uso no dia a dia aí também, tá? Mas só para ficar claro para vocês, a décima primeira posição e o décimo segundo, mas de qualquer forma o Cicred ele chega já mandando alguém para fora do ranking dos 20 maiores, né? Para o Cicred entrar ao Visa Infinity, alguém perdeu a posição 20, né? Então o vigésimo jogou alguém para algum lugar, tá certo? Show! Vamos lá então, começando em décimo lugar, fica por conta do Itaú! Personalité de One, feito de metal. É um cartão pela bandeira Mastercard Black, a anuidade do cartão é 4 mil reais. Ele está disponível para clientes Personalité, apesar de você também no cliente private, que o Personalité é um nível superior, tá? Acúmulo de pontos, 3,5 pontos por dólar gasto internacional e 3 pontos para compras nacionais. Anuidade do cartão, 4 mil reais, viu? A validade dos pontos, os pontos nunca expiram e o programa de fidelidade é o IUP do Itaú. Sala VIP Lounge Key ilimitado para o titular, adicionais de 12 convidados por ano. Sala Mastercard Black 1, 2 e 3, você pode usar à vontade usando o The One. A sala The Club by Mastercard Black está disponível também para clientes The One, tá? Bônus de entrada não tem exclusivo de assist, isenção de anuidade 60 mil reais por mês, isenta 100% ou 5 milhões investido no private, também isenta 100% da anuidade ou ainda o Minhas Vantagens do Itaú, Personalité nível 5, isenta anuidade também. O primeiro ano é grátis? Não, não tem grátis no primeiro ano, tá? Tem que pagar anuidade, são 12 parcelas, tá? Cartões adicionais, 6 cartões adicionais grátis, Spread Internacional 5,8% até 6%, exclusivo Metal Mastercard Black. Esse é o décimo lugar para o Itaú The One. Em nono lugar fica por conta também do Itaú Private Bank, o The One Mastercard Black. Anuidade, 4 mil reais, acúmulo de pontos, 4 pontos por dólar gasto. A pontuação, então, acaba sendo 4 pontos por dólar gasto, se não prorrogar 3,5, tá? Validade dos pontos, nunca expiram, o programa de fidelidade é o IUP. Acesse a sala VIP do Lounge Q, titular, os 6 cartões adicionais e 20 convidados por ano. Sala Mastercard Black 1, 2, 3, então, ou seja, as 3 salas você pode usar à vontade. Bônus de entrada não tem. Exclusivo de assist, isenção de anuidade, 60 mil reais por mês. Ou investindo 5 milhões no Private, de qualquer forma tem que ter 5 milhões para investir. Você não pagaria a anuidade desse cartão, tá? Um ano grátis não tem, 6 adicionais gratuito. Spread 5,8 a 6, exclusivo Metal Mastercard Black. Só para que você saiba, os cartões Mastercard Black no Brasil estão nas mãos do Itaú. O Itaú tem a melhor bandeira Mastercard Black com benefícios, tá? Então, esses dois cartões que eu acabei de falar, ele aparece pela bandeira Mastercard sendo o melhor Mastercard Black do Brasil nas mãos do Itaú, tá? Em oitavo lugar aparece o Santander America Express The Centurion Card. Anuidade 10 mil reais por ano. Acúmulo de pontos é diferenciado, viu? Usando o dólar de 5, por exemplo, a pontuação será 3,8 a cada dólar gasto, mais ou menos, tá? As regras dos pontos aqui do Santander é o seguinte. Se você quiser ganhar 550 mil pontos, terá que ter um gasto no ano de 720 mil reais, tá? Se você gastar, por exemplo, 1 milhão 320, vai ganhar aí 800 mil pontos. E gastos aí, 1 milhão 920, por exemplo, você vai ganhar 1 milhão de pontos e trava em 1 milhão de pontos, tá? Programa de utilidade Sfera Membership, a validade dos pontos nunca expiram, sala VIP Priority PS ilimitado para titular, os adicionais, e 8 convidados ilimitados por visita, tá? Sala VIP Delta voando com a Delta, sala Centurion mostra o cartão, bônus, 300 mil pontos ao usar o cartão a primeira vez, né? Adquiriu o cartão, usou o cartão, 300 mil pontos Sfera Membership, primeiro ano grátis não tem, cartões adicionais, 7 adicionais gratuitos, spread 5.6 a 6, exclusivo metal America Express. Em sétimo lugar, o Banco do Brasil Autos Visa Infinity, anuidade 1.440, acúmulo de pontos a cada dólar, 4 pontos nacional e internacional, 2,5 pontos a partir de 30 de nove de 2024, ele volta para 2.5. No entanto, desde quando lançou o cartão, o Banco do Brasil sempre prorroga essa pontuação. Então, desde quando lançou é 4 pontos, mas sempre eles colocam um asterisco que vai acabar, que vão prorrogar, tá? Então, a pontuação é 4, até 39 de 24 é 2.5, tá? Validade dos pontos nunca expiram, programa de utilidade Livelo, sala VIP Lão de Kik e Dragon Pass ilimitado, mais adicionais, mais convidados ilimitados, 100% ilimitado, titular, adicionais e convidados. É o único cartão que teria os dois benefícios assim, ilimitados 100% todos, tá? É o único que nós temos hoje por enquanto. Anuidade isenta a partir de R$ 25 mil de gastos mensais, tá? 8 cartões adicionais grátis, spread 4%, exclusivo Visa Infinity de metal e também o Visa Fast Pest, ok? Em sexto lugar, temos o Aeterno Visa Infinity, que é do Bradesco, anuidade 1.848, acúmulo de pontos a cada dólar, gasto 4 pontos, nacional e internacional. A validade dos pontos nunca expiram, programa de utilidade Livelo, Visa Fast Pest, Guarulhos Terminal 2 e 3, sala VIP Lounge Kik e Dragon Pass ilimitado, mais adicionais, mais 12 convidados por ano em sala VIP, sala VIP Bradesco Lounge e suas parceiras Amber Loud e VIP Club, cartões adicionais, 5 adicionais gratuitos, spread internacional 5.6x6, exclusivo Visa Infinity de metal, viu? E em quinto lugar, aparece o BRB Ducks Visa Infinity Flamengo, anuidade 1.980, a partir do dia 15 de janeiro de 2024. Acúmulo de pontos a cada dólar, gasto 4 pontos, nacional e internacional. 3 pontos a cada real gasto no Curta AI. Pontos por cashback na fatura, sim, validados pontos nunca expiram, Visa Fast Pest, Guarulhos Terminal 2 e 3, anuidade isenta nos 3 primeiros meses, tá? Sala VIP Lounge Kik, Priority Pass e Dragon Pass ilimitado, com 3 convidados por visita. Salas BRB Co-Work e Sala VIP Club ilimitados também. Anuidade isenta com 50% de gastos entre 20 mil a 34.999,99 e grátis para gastos acima de 35 mil por mês. Os 3 primeiros meses é grátis a anuidade. 4 cartões adicionais gratuitos, spread internacional 4%, exclusivo metal Visa Infinity, o único cartão do Brasil com os 3 programas de fidelidade ilimitados, Lounge Kik, Priority Pass e Dragon Pass, tá? Em quarto lugar, aparece o BRB Casacor. O BRB Visa Infinity Casacor, anuidade, é exatamente igual ao do Flamengo, 1980, a partir de 15 de janeiro de 2024. Acúmulo de pontos, 4 pontos por dólar, gasto nacional e internacional. 3 pontos a cada real gasto no curta aí. Validade dos pontos no que expiram, pontos por cashback na fatura sim, anuidade isenta nos 3 primeiros meses, Visa, Fast Pass, Guarulhos, Terminal 2 e 3, Sala VIP, Lounge Kik, Priority Pass e Dragon Pass ilimitado, com 3 convidados por visita. Salas BRB Brasília e Co-Work também ilimitados. Bônus de 50% de desconto no ingresso Casacor, válido para ingresso na versão inteira. Especial Seire garanta prioridade na comunicação da especial Seire Casacor. Uma oportunidade única para comprar produtos de amostra com descontos especiais. Anuidade isenta com 50% para gastos entre 20 mil a 34 mil 999,99 e grátis para gastos acima de 35 mil reais. Os 3 primeiros meses, como eu disse, é grátis. 4 adicionais gratuitos, spread 4%, exclusivo metal Visa Infinity, único cartão do Brasil com todos os programas de fidelidade, que é o Launch Kik, Priority Pass e Dragon Pass. Em terceiro lugar aparece o Eurobike. Tudo que eu falei do Flamengo e também do Casacor, com exceção do benefício exclusivo do Casacor, o do Eurobike acrescenta e sai, no caso, o benefício do Casacor. Então, logicamente, você não vai ganhar 50% de ingressos e tudo mais, mas aqui no caso, se você olhar aqui direito a matéria, você vai perceber que é tudo que eu falei do Casacor e do Flamengo, porém aqui do Eurobike acrescenta que se você comprar um carro, bônus de 250 mil pontos na compra de um carro zero quilômetro Eurobike ou 5 mil pontos na compra de uma moto, tá? A anuidade é a mesma coisa que do Eurobike, Casacor e do Flamengo, tá? Então os três se equiparam e o restante tudo é igual, tá? Pra mim, eu vou repetir de novo, tudo igual aí, tá? O que leva a vantagem do Eurobike é que você ganha 240 mil pontos comprando um carro e 5 mil pontos comprando uma moto, tá bom? Em segundo lugar, o banco do Bradesco também, o Bradesco, o American Express de Centurion Card, anuidade do Centurion, 25 mil para clientes private. Acúmulo de pontos a cada dólar gasto, 5 pontos nacional, 7 pontos internacional com ressalva, né? É 7 pontos se você comprar em companhias aéreas, hotéis, locação de veículos e agências de viagens. Diferentemente do Ducks que vocês vão ver, ele é 7 pontos independente onde você compra e 5 pontos independente onde você compra também. O Centurion, ele coloca regras pra ganhar 7 pontos, tá? Então essas regras são hotéis, locação de veículos, agências de viagens, restaurante, passeio, shows, parques, você não ganha 7 pontos, você ganha 5 pontos, tá? Programa de viabilidade, Livelo Membership, nos parceiros exclusivos Bradesco e Centurion, 1 ponto Livelo equivale a 1 ponto no programa escolhido. Pontos no que expiram, sala VIP, Priority, PES ilimitado para titular, os adicionais e 12 convidados ilimitados por visita. Sala Delta voando com a companhia aérea, sala Centurion, The Centurion Lounge, salas Bradesco Lounge e parceiras Ambar Lounge e VIP Club. Bônus de 400 mil pontos para usar na primeira vez o cartão, então o Bradesco já 400 mil pontos, é, Membership, você pode escolher qualquer parceiro aí que tenha, 1 por 1, tá? Na jogada com o Centurion. Na anuidade não tem programa de isenção, 1 ano grátis não tem, cartões adicionais 4, Spread internacional 5.6 a 6, exclusivo Metal America Express, o cartão preto do America Express, tá? Em primeiro lugar o Visa Infinity Ducks, anuidade 1680, tá? A partir de 15 de janeiro, acúmulo de pontos a cada dólar gasto 5 pontos nacional, 7 pontos internacional, 3 pontos a cada real gasto no curta aí, programa de vialidade curta aí, Latam Pass, Tudo Azul, Smiles, Tap e Miles Go, pontos do cashback na fatura sim, validade dos pontos não expiram, sala VIP Lounge aqui, Priority Pass, Dragon Pass, os 3 programas com 3 convidados ilimitados por visita, salas BRB Brasília e Co-Work com convidados, Visa Fast Pass, Guarulhos, Terminal 2 e 3, bônus de 10 mil pontos ao usar o cartão pela primeira vez, ou seja, você contrata o cartão e vai ganhar 10 mil pontos de entrada aí, anuidade isenta com 50% de gastos entre 20 mil a 34.999,99, e grátis para gastos acima de 35 mil por mês, 3 meses é gratuito, tá? Cartões adicionais, 4 cartões adicionais grátis, Spread internacional 4%, exclusivo Metal Visa Infinity, o único do Brasil com todos os programas de fidelidade juntos em um só cartão. Portanto, tá aí pra você o ranking dos 10 maiores cartões do Brasil, na verdade eu falei os 12, né? Com o Cicred e também o C6 Bank, portanto vocês estão enxergando aí os 12 melhores cartões do Brasil, se você se enquadra a um desses cartões, logicamente o C6 Bank eu me refiro àquele que tem mais de um milhão de investimentos, e o Cicred Visa Infinity chegou colocando algum cartão aí pra baixo, né? Jogando alguns cartões pra trás. E o Cicred chegou com tudo também, né? Tá entre os 12 melhores cartões do Brasil, tá entre os 20 melhores, podemos dizer assim, tá muito boa a classificação do Cicred, por ser uma cooperativa, né? Comparando com os grandes bancos, que tem um recurso muito maior, o Cicred conseguiu fazer um milagre aí pra chegar no pódio dos melhores cartões do país, tá? E aparece o Dunks, em primeiro lugar, continua sendo imbatível, enfrentando o Centurion aqui no Brasil, que não tem tanta... Se você olhar aqui, as vantagens dele para no dia a dia, né? Mas, quando você olha o Centurion de modo geral no primeiro ano, ele é super válido, né? Do Bradesco, porque você ganha 400 mil pontos de livelo, que pode, lógico, é difícil, mas você pode tentar dobrar isso aí pra 800 mil pontos, né? Ou pegar esses pontos e jogar tudo pra Core, que é um por um, né? Ou pras companhias aéreas, que é um por um também. Então, dentro do mundo do Centurion, no primeiro ano, vale super a pena pagar essa unidade, porque você ganha, né? Só dos mimos que você ganha com o cartão, no primeiro ano, já paga a anuidade. As carteiras que são caríssimas, aquela champanhe que você ganha, né? Ganha também cartões adicionais, que podem, cada um ganhar um mimo também, e esses 400 mil pontos de entrada no primeiro ano, que se pagaria na unidade, né? Geralmente, o pessoal tá pagando 18 mil, tá? Na anuidade, não 25. Mesmo assim, super válido para o primeiro ano, tá? E o Dunks continua com as regalias de acesso em salário imprimitado. Por enquanto, ainda assim, terceiro ano consecutivo imbatível, chegando agora no quarto ano consecutivo imbatível também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Tiago Marlon, um grande abraço. Julian Rodrigues, um grande abraço. Welder Hicks, um grande abraço. Roberto Santana, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.